Para muitos artistas o TikTok está fora de cogitação usar porque é uma rede social que não se conecta com o que ele faz no dia a dia. Para muito músico não é interessante gravar coreografia, fazer coisas engraçadas, entretenimento, que são os formatos padrões do TikTok e eu hei de concordar com isso, mas eu tenho que dizer o seguinte, se você soubesse que é possível você fazer um conteúdo que está bem conectado, fiel ao que você reproduz, ao que você é como artista e sim, construir audiência na plataforma, sim, é possível e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes ative as notificações e siga esse canal porque eu sei que muita gente assiste os vídeos e vai embora e não se inscreve no canal. Então se inscreva no canal se você não se inscreveu, antes que você se esqueça, esse aqui é o canal Palco Digital, um canal de música, negócios, carreira, especialmente para artistas que levam sua música a sério, beleza? Vamos então ao conteúdo de hoje. TikTok dá muito certo porque é uma rede social baseada em uma palavrinha bem importante, espontaneidade. ou seja, tudo que é produzido lá dentro acaba sendo produzido com muita verdade, as pessoas gravam aquilo porque gostam e transparecem esse amor, esse gosto nos seus conteúdos. E claro, eu abro uma aspas aqui porque você pode falar, Vinícius, tem muita gente que grava conteúdo e é fabricado esse conteúdo. Pode ser, mas ele parece ser, então vamos botar o parece que é importante, parece ser muito verdadeiro, muito espontâneo e isso gera nas pessoas a recíproca de querer fazer a mesma coisa, de querer entrar na brincadeira, enfim. O que é espontâneo, o que é algo que não está sendo moldado para ser entregue naquele... Não, é algo que é como um rotineiro que, de repente, nunca caberia num vídeo e acabou entrando, acaba sendo viralizado no TikTok. E espontaneidade é a palavra que você, artista, deve usar e deve colocar como um pilar para a criação de conteúdo na plataforma, sem se preocupar em seguir um determinado formato. E aí vamos entender isso melhor, vamos organizar isso melhor, tá? Falar de espontaneidade é falar de cotidiano, do que você faz todos os dias, que é rotina, você faz porque você gosta de fazer e, em muitos casos, isso que você faz todos os dias ou quase todos os dias, porque você gosta de fazer, você acha isso é irrelevante, eu não vou gravar isso, eu não vou postar isso, porque isso é meu, eu gosto de fazer isso, mas ninguém vai gostar de ver isso que eu estou fazendo. Exatamente isso que você deve fazer. Em muitos casos, esse cotidiano que você está deixando de registrar vira totalmente a chave na criação de audiência na plataforma. Por exemplo, para você entender, você é um compositor, você compõe músicas. Até então, compor música é algo que você não precisa registrar, vai mostrar para quê, né? E se você transformasse o seu processo de composição, o registro dessas composições, em conteúdos para TikTok? Criando assim uma linha editorial, uma linha que classifica você para a audiência em cima desse assunto. Todas as semanas você estaria ali postando as suas músicas que você está compondo, músicas de teste, você vai testar um refrão, você vai testar alguma coisa e você compartilha isso com a audiência. Vinícius, isso vai dar super errado. Não, não vai dar super errado, porque, por exemplo, o Chuão, que é um jovem compositor, que usa o seu perfil no TikTok apenas para mostrar composições e músicas que ele gosta de estar mostrando também, ele faz. E hoje está com 300, está mais, né? Na verdade, está com mais de 300 mil seguidores na plataforma. E ele testa as músicas com a audiência. Dá uma olhada nessa música, por exemplo, que ele já tinha produzido, obviamente. E ele mostrou, e é hoje, um dos vídeos mais populares que ele tem no TikTok. Já passou, acho que, dos 300, 400 mil views. Dá uma olhadinha. Ele grava vídeos tocando, compondo. Quer dizer, não tem dança, não tem coreografia, é ele sendo ele. Ele é compositor, ele vai compor e vai mostrar para as pessoas. Mas veja que ele criou uma linha editorial, ou seja, ele é conhecido porque ele cria conteúdo em cima de um formato, a princípio, que é testar música, testar composição. E quando você tem uma linha editorial, você cria conteúdos em cima de formatos definidos, você fixa a sua imagem na cabeça do público, e esses conteúdos espontâneos tendem a viralizar, a crescer. Isso é bastante importante. O segundo ponto são as hashtags. O João, que eu falei aqui, ele é compositor e usa as hashtags composição, compositor, música. Então, tudo relacionado ao que ele faz, está mapeado. E você vê que são hashtags populares também. Então, a linha editorial acompanha também a classificação do assunto que vai estar exposto na hashtag. E eu te dou uma dica, comece a pesquisar pelas hashtags que estão ligadas ao que você faz e veja quais hashtags funcionam, dão mais resultado e vejam o que também as hashtags estão proporcionando em termos de conteúdo, como é que as pessoas estão gravando, estão criando conteúdo em cima dessas hashtags. Tem mais gente fazendo isso também? Isso é bem interessante porque te dá mais insights, mais ideias para gravar os próximos conteúdos. Bom, e a partir de então é você criar a sua linha editorial de formatos com base na espontaneidade que eu estou te mostrando aqui. Eu não vou ficar aqui também, faça esse formato, faça aquele formato. Cada um tem um jeito, tem uma forma de se comunicar, de viver e vai encontrar certamente muitos ganchos para criar conteúdo. Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu ri demais, porque eu já fiz isso muito, faz isso até hoje e eu nunca imaginei que isso poderia virar um formato de conteúdo que desse tão certo. Tem um artista americano chamado Park National, um jovem americano, músico, que criou uma linha editorial, formatos de conteúdo, onde ele analisa os nomes de playlists que a banda dele acaba sendo incluída. Então as pessoas incluem as músicas da banda em playlists, ele pelo relatório vê o nome e ele faz comentários em cima dos nomes. Isso é muito interessante porque eu já vi muitas playlists de artistas que trabalham comigo, a gente analisa também. A gente vê cada nome pior do que o outro muitas das vezes. Mas eu nunca pensei que isso poderia virar um quadro e virou um quadro no TikTok dele, que hoje rende milhares de visualizações e milhares de seguidores para ele, não só no TikTok, mas no Spotify também. Então, você entendeu como é que a espontaneidade, ela serve bem o artista, o músico? Como é que você pode criar formatos capazes de te introduzir para uma audiência grande? Está aí a linha que você pode seguir e se desfazer desse pensamento de que ah, cara, eu não vou fazer porque é uma rede que cresce dia após dia, uma audiência nova, sim, muito mais nova, mas que pode conhecer teu som e é muito consumidora de música. Então, está aí uma janela para você aproveitar. Eu vou falar muito sobre TikTok, não apenas TikTok, mas sobre todas as outras formas de divulgação, de marketing no palco digital 6.0. Meu curso de gestão, planejamento, marketing para artistas. O curso mais completo para um artista construir uma carreira e viver dela. você pode ter certeza disso. Você que é aluno das versões anteriores vai receber essa versão de graça. É isso aí. A 6.0 vai chegar de graça para quem já é aluno e quem não é vai ter oportunidade de se inscrever. Vou deixar o link aqui embaixo para você receber uma condição especial quando o curso for lançado. Então, se você quer se inscrever nesse treinamento com uma condição especial, vantajosa, se inscreva, porque certamente você vai se arrepender depois se não participar, eu te garanto. Beleza? É isso. Fico por aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.